Prendam, segurem, agarrem, capturrem, peguem o pombo agora! Pegue o Richard Aissão, pegue o pombo! Prendam, segurem, agarrem, capturrem, peguem o pombo agora! Pegue o Richard Aissão, pegue o pombo! Prendam, segurem! Prendam o ribeiro, artem, segurem! Prendam, segurem, segurem! Observando o quão de tricióis no rosto! Quando o rosto este esco, euco e depois vou deixar o jovem doance.